Para analisar a atual situação na Argentina, a gente faz conexão com Rodrigo Reis, especialista em relações internacionais e também diretor do Instituto Global Atitude. Seja sempre muito bem-vindo, Rodrigo, ao Conexão Record News. É um primeiro desafio, mas também que já era previsível, né? A gente, olhando pelo histórico, a Argentina sempre concedeu alguns subsídios que agora estão sendo cortados, né? É isso mesmo, Kelly. Obrigado mais uma vez pelo convite e a situação agora é uma situação do presidente Milley poder colocar em prática a plataforma de governo no qual ele se elegeu. Foi uma plataforma com um caráter muito claro de austeridade, de contenção de gastos, de diminuição da máquina do Estado, dentre outras propostas bastante controversas e agora efetivamente chega o momento de colocar essa política em voga. Isso não é fácil, claramente não será um desafio fácil para ele, porque é basicamente mexer com benefícios e com direitos adquiridos aí que são de décadas atrás. Então, cortar trabalho, cortar, aumentar impostos, reduzir a máquina do Estado nunca é fácil para nenhum governante. Agora, Rodrigo, a gente entende, claro, ele chamou de remédio amargo, medidas duras que devem ser adotadas para tentar recuperar a economia argentina, que a gente tem acompanhado aqui o caos, inflação altíssima. Agora, em contrapartida, a população também sofre, tem ali o desemprego alto, inflação sendo, ataca principalmente os mais pobres. Então, como que deve ficar a situação da população argentina, hein? É, a população, ela fica numa situação muito delicada, né, entre, logicamente, né, um governo que tem propostas audaciosas, que tem essas propostas muito controversas e uma situação, uma realidade, né, principalmente de liquidez e aumento do peso, né, perdão, a diminuição do peso em relação ao dólar e uma inflação que é uma inflação recorde, basicamente, a cada mês, né. A situação do público, da população não é simples e ela vai ser fundamental. A opinião pública vai, de certa maneira, guiar, muitas vezes, e pressionar esse governo. Então, essa medida recente, né, do poder trabalhar de uma maneira muito mais engessada, de uma maneira muito mais combativa, né, os protestos que podem acontecer, isso já é uma antecipação da população, da opinião pública, né, entrando para um embate com a plataforma governamental do presidente Milley, e é uma medida, mais uma vez, bastante controversa, né, está sendo cogitado atualmente aí uma série de medidas bastante rígidas para a população que proteste nas ruas, e essa é uma característica muito forte da própria cultura política argentina, né, aí das ruas, a tomar das ruas, a gente tem cenas históricas, clássicas, durante o peronismo, na frente a Casa Rosada, etc., na qual a população realmente toma as ruas para poder, né, se manifestar, para poder ter uma voz. E isso está sendo agora, de maneira, né, muito, mais uma vez, muito forte, essa repressão que vai acontecer a esse, a qualquer tipo de manifestação. Pois é, inclusive a principal deve acontecer logo mais, por volta das 4 horas da tarde. O que pode acontecer internamente se as medidas de evitar esses protestos, protestos de contenção, vamos dizer assim, forem adotadas realmente, hein? Bom, acho que a gente tem alguns caminhos, né, do que pode acontecer. Efetivamente, essas medidas, elas vão prender muitas pessoas, vão, de certa maneira, judicializar e criar, né, situações de polícia constantemente com os protestos. Eu não vejo, não analiso a questão da cultura política, como a gente falou, daí das ruas, a tomar das ruas da população argentina, isso mudar, né? Eu acho que isso é uma característica histórica e bastante presente nos últimos mandatos, é algo que a gente vê permear, né, décadas e décadas aí dos governos argentinos. Então, existe um cenário de muito combate e, possivelmente, muita repressão, que é bastante preocupante caso ele se agrave, né? E eu acho que, de um outro lado, talvez uma possível flexibilização disso, de alguma maneira, né? Talvez o governo não vá realmente colocar em prática todas essas medidas que estão sendo aprovadas, que estão entrando em vigor. Vai depender muito do ato político, né, e de como que, mais uma vez, essa massa, a população como um todo, vai pressionar ou vai se posicionar frente às decisões aí, a plataforma de governo do presidente Munei colocar nas próximas semanas e meses, né? Eu acho que agora é um período muito crucial, Kelly. É, e até por isso, claro, a gente vai continuar acompanhando de perto aqui na Record News. Agora, Rodrigo, vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos? Tem notícias chegando aqui. A Suprema Corte do Estado do Colorado decidiu que o ex-presidente americano, Donald Trump, está inelegível, ou seja, não poderia disputar a presidência. O tribunal entendeu que o republicano participou de uma insurreição contra a Constituição em 2021 e aceitou o argumento de que a 14ª emenda o desqualifica para participar das primárias republicanas no Estado, hein? Até o momento, a decisão é válida apenas para o Colorado, mas caso a Suprema Corte americana confirme a tese, ela pode ser aplicada em todo o país. O ex-presidente, Donald Trump, nega as acusações e ainda, claro, pode recorrer dessa decisão. De qualquer forma, a gente já vê a tensão em relação às primárias, hein? É, sem sombra de dúvida. Esse é um assunto, mais uma vez, bastante preocupante, porque as próximas eleições que aproximam, estatísticas e termos aí de pesquisa, o ex-presidente Donald Trump tem muita chance de ganhar uma eleição, caso ele realmente possa passar pelas primárias, ele se torne o candidato oficial do Partido Republicano dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, isso se transforma, nesse momento, é uma batalha judicial que o ex-presidente trava para poder garantir o seu direito de se candidatar. Então, esse é um momento que, sem sombra de dúvida, mexe muito com a questão tanto jurídica quanto política do Partido Republicano. Imagine que a gestão do John Biden vá reagir a esse posicionamento. O estado do Colorado é um estado bastante progressista, um pioneiro, como você própria relatou, nessa decisão histórica de tornar o ex-presidente Trump inelegível. Então, acho que essa batalha jurídica vai escalar nos próximos meses, até uma decisão realmente, uma confirmação ou não, da Suprema Corte Americana, que tem a palavra final nesse caso. Rodrigo, agora a gente fala do conflito do Oriente Médio. No Oriente Médio, a gente também acompanha de perto desde o dia 7 de outubro. E o presidente de Israel afirmou que o país está pronto para mais uma pausa humanitária na guerra contra o Hamas. Segundo o presidente, se um novo acordo for feito, Israel pode, sim, triplicar o envio de ajuda humanitária para a faixa de Gaza, em troca da libertação de reféns. Autoridades acreditam que 132 pessoas ainda são mantidas nos esconderijos em Gaza. O líder do Hamas, inclusive, viajou para o Egito hoje para discutir um cessar-fogo. Todo mundo torce para que isso realmente aconteça. É, torcemos, eu acho que, coletivamente, para que o conflito possa, de alguma maneira, se esfriar. Já são um bom período de tempo no qual essa situação se prolonga. É importante lembrar que o Estado de Israel colocou dois pontos fundamentais como resultado positivo para Israel. A primeira delas seria a eliminação completa do Hamas e a recuperação, poder ter ali os cidadãos sequestrados, os estrangeiros, de volta ao território israelense. Então, Israel tem algum nível de sucesso com essas duas, com esses dois pontos aí, que o próprio premier Netanyahu colocou como objetivos de pós a invasão do território pelo Hamas. Mas é uma situação que, mais uma vez, a gente sempre repete aqui uma questão humanitária muito delicada. Israel claramente sufoca e trabalha para atingir o Hamas e, consequentemente, faz isso à população civil que não tem nenhum envolvimento com o terrorista. Isso eu acho que é bastante importante falar. A gente mencionou muitas vezes, a faixa de Gaza é uma das maiores concentrações demográficas existentes do mundo. São em torno de 1,3 bilhões de pessoas. Então, toda ação que visa buscar os 40 mil, esse número aproximado, de combatentes que fazem parte do grupo Hamas, impactam e elevam, agravam mais ainda a questão humanitária. Então, entrar com ajuda humanitária, com questões de medicamento, etc., ao meu ver, é o mínimo que pode ser feito na questão humanitária. Não deve ser algo que eles devem se gabar ou realmente se orgulhar de permitir que mais ajuda humanitária entre. Essa seria uma das obrigações para a gente realmente poder interromper, poder acalmar e esfriar esse conflito para que a população se recupere e tente retornar um pouco da vida normal, do conceito do normal, que já existia aqui, é um conceito bastante delicado na faixa de Gaza. O Rodrigo, inclusive, tem uma reportagem que eu gostaria que você assistisse com a gente, por favor, porque esse conflito despertou outros pontos de tensão. Os rebeldes do Iêmen afirmaram que vão manter os ataques a navios no Mar Vermelho. O ministro da Defesa dos Estados Unidos anunciou a criação de uma coalizão de 10 países para fazer frente aos ataques do grupo. O alerta foi feito por um membro importante do grupo Rebelde, em entrevista a um canal de televisão oficial do Irã. A afirmação foi feita depois que os Estados Unidos anunciaram a formação de uma coalizão internacional para proteger esta importante rota comercial. Nas últimas semanas, os rebeldes lançaram uma série de ataques com drones e mísseis contra navios no Mar Vermelho, em resposta aos bombardeios israelenses na faixa de Gaza. Os ataques obrigaram várias das mais importantes companhias marítimas do mundo a suspenderem o trânsito dos navios por este corredor, que liga o Mar Mediterrâneo ao Oceano Índico e, portanto, a Europa à Ásia. O secretário americano da Defesa avalia que essas agressões sem precedentes representam uma ameaça ao comércio global. A Coalizão Internacional de Proteção dos Navios contra os Ataques dos Rebeldes reúne Estados Unidos, França, Espanha, Reino Unido, Bahrein, Canadá, Itália, Holanda, Noruega e Ilha Seychelles. Pois é, Rodrigo, agora a guerra também atingindo, da forma econômica, economicamente, vários países através dessa tensão no Mar Vermelho, hein? Exato, Kelly, essa é uma escalada, né? De certa maneira, o conflito envolve atores regionais, né? Essa é uma escalada até certo ponto natural, esse transbordamento das questões, né? Que não se limitam somente às fronteiras do Estado Palestino, do Estado Israel, né? Mas possuem desdobramentos na própria região, né? Bastante chocante essas cenas, né? Essa invasão de navios, helicópteros, todo o aparato de guerra sendo utilizado para poder, de certa maneira, apoiar ou incomodar as nações israelenses, Estados Israel, Estados Unidos, entre outros aliados, para poder buscar algum tipo de recapitulação, né? No sentido da posição que está sendo tomada em apoio ao Estado de Israel. Acho que vale mencionar aqui que essa não é um processo somente econômico, né? Acho que Estados Unidos declara muito claramente, né? A questão da defesa dos atletas econômicos, mas essa é uma ação, ao meu ver, estratégica, geopolítica, né? Na garantia do poder militar, realmente, do acesso ao Mar Vermelho. É um desdobramento da guerra, tá? Eu acho que é importante dizer isso, porque não é só com os comerciais que estão ocorrendo. Ah, com certeza. Até porque esse mesmo grupo fez alguns ataques contra Israel. E naquele momento foi dito, é um apoio ao Hamas, né? Ao conflito que acontecia ali na faixa de Gaza. Então, esses ataques são consequência, obviamente, do conflito que começou em 7 de outubro, né, Rodrigo? Sem dúvida, sem dúvida. É um desdobramento muito triste, né? Mais uma vez, a gente tem parizes que podem se envolver. A gente, no começo do conflito, acompanhou muito a questão do Irã. Agora, a gente não está acompanhando a questão dos rebeldes do Iêmen. Então, é uma busca, realmente. É todo um rearranjo político que se organiza decorrente desse conflito de ter dois lados muito claros entre o Estado de Israel e seus aliados. E o mundo árabe, que já se posicionou, muitas vezes, aí, de maneira contundente, favorável à questão do reconhecimento do Estado palestino, da interrupção, né, da questão humanitária, etc., que decorre na faixa de Gaza. Então, acho que esse é um desdobramento, mais uma vez, triste, que acontece nessa situação, mas previsível, né, dentro da composição geopolítica da região do Oriente Mérida. Vamos seguir de olho. Vamos seguir acompanhando sempre. Rodrigo, muito obrigada pela análise. É sempre muito bom te ouvir. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, ma'am.